Olá pessoal, aqui é o professor Olílio Moraes, coordenador do discurso de bem-estar. Estou aqui novamente para conversar com vocês sobre um outro problema que a gente tem aí, uma outra preocupação, além do coronavírus. A gente está em casa, né, nos desguardando, preocupados com os nossos entes queridos, mas aqui de casa eu resolvi gravar esse vídeo para vocês rapidinho, porque a gente tem a preocupação também do mosquito da dengue, que também transmite esses chikungunhas, icavírus, outras doenças. São três produtos simples que normalmente a gente tem em casa e que a gente pode estar utilizando para fazer um repelente com aroma diferente. Para quem não gosta do cheiro dos repelentes que a gente tem aí no mercado e gosta do cheirinho do cravo, é fácil, é válido, a gente está fazendo esse vídeo. A gente tem aqui três ingredientes. O cravo da Índia, o cravo da Índia é um produto que a gente usa na culinária normalmente, principalmente como a gente tem em casa. A quantidade, em alguns vídeos ou em algumas receitas, a gente vê 10 gramas, 20 gramas. Eu estou utilizando um saquinho inteiro, porque deixa o produto mais concentrado. Aqui eu já tenho um produto pronto, que eu já deixei pronto, né, há quatro dias atrás, para poder passar para vocês. A gente acaba tendo uma coloração um pouco mais forte quando a gente utiliza um pouquinho mais de cravo. Mas, se você não tem em casa, pode utilizar até 10 gramas. Aí a gente, às vezes, percebe que a concentração vai ficando mais forte com o tempo que esse produto fica junto do álcool, que é o segundo produto que eu vou comentar. Aqui a gente tem o álcool. Pode ser o álcool 70, o álcool 96, 46. Se você quiser deixar o álcool 70 para poder fazer a higienização das suas mãos nesse momento de coronavírus, deixa ele para poder utilizar para fazer a higiene e utiliza um outro tipo de percentual de álcool que você tem em casa. O álcool é um líquido, tá bem? Então, o cravo, o álcool e um óleo corporal. O óleo corporal é para poder fixar, quando esse repelente caseiro estiver pronto, as substâncias ou as propriedades químicas do cravo, o aroma do cravo na pele e também para poder hidratar a pele, porque como nós estamos utilizando o álcool, o álcool acaba desidratando a pele quando a gente borrifa na pele esse produto, quando ele está pronto, tá bem? Então, vamos lá? Eu peguei aqui um frasco, esvaziei ele. Estou utilizando esse equipamento doméstico para a gente poder introduzir mais facilmente o cravo dentro do recipiente, tá bem? Vou colocar aqui o cravo rapidinho, né? No frasco. Algumas pessoas dizem que é interessante utilizar um frasco escuro, mas a gente vai poder utilizar qualquer frasco, porque depois a gente vai deixar esse produto guardado durante quatro dias e a gente deixa dentro de um armário escuro, tá bem? Eu coloquei o cravo, né? Eu coloquei aqui as 40 gramas de cravo. Tem algumas pessoas que gostam de colocar 20 do cravo inteiro e outros 20 do cravo macerado, para poder liberar mais ainda as substâncias químicas do cravo. Na sequência, eu vou estar colocando aqui o álcool. A quantidade de álcool é meio litro. Vocês podem ver que esse meu copo é de meio litro, tá? E nós vamos fechar o produto e deixar ele guardado por quatro dias. Durante esses quatro dias, o que eu sugiro para vocês? Pelo menos umas duas vezes por dia, na hora que você lembrar lá, pegar esse produto e dar uma movimentada nele, para estar liberando essas substâncias, né? Do cravo junto com o álcool que vai desidratando esse cravo mais facilmente. Dá uma achacoalhada, dá uma movimentada para poder facilitar. Depois de quatro dias, a gente vai ter o produto com essa coloração e a gente vai acrescentar o óleo corporal. A quantidade de óleo corporal são 100 ml. Então, nós temos 500 ml de álcool, 100 ml de óleo corporal e 40 gramas de cravo. O óleo corporal pode ser o óleo corporal que a gente utiliza para poder fazer a hidratação da pele do bebê, aquele bem famoso, que é mais fininho, é menos pesado do que o óleo de amêndoas. E normalmente é um pouco mais barato e a gente encontra mais facilmente no mercado. Nesse momento que a gente tem dificuldade de locomoção, a gente normalmente não tem saído pelo fato do coronavírus, às vezes é mais fácil até de utilizar esse produto, porque além dele não pesar tanto na pele, não ficar tão impregnado na pele, como o óleo de amêndoas ou o óleo de uva, é mais fácil da gente encontrar em farmácias, em supermercados. Eu vou colocar o óleo nesse mesmo recipiente, porque no produto já pronto, eu já coloquei, tá? Então, depois de quatro dias, a gente vai abrir novamente esse frasco e aí nós vamos estar acrescentando o óleo corporal para fixar o produto na pele e também para poder estar mantendo a hidratação da pele, para a gente não ter esse ressecamento da pele. Prontinho, gente! Eu coloquei aqui num frasco que eu tinha em casa, esvaziei, que tem o borrifador, mas você pode colocar em qualquer outro frasco, depois despejar ou condicionar na mão, nas mãos, para poder estar utilizando. E aqui a gente consegue ver o produto com uma coloração bem forte, porque ele já está guardado por quatro dias. Algumas pessoas, elas gostam de filtrar, né? De usar uma peneira e tirar esses cravos que ficam, né? No produto. Mas você pode estar deixando, porque quanto mais tempo ele ficar no álcool, esse produto vai ficar mais forte. Mas se você achar que vai atrapalhar, você pode tirar, né? Com uma peneirinha, sem problemas. Aqui a gente pode estar passando, né? Esse produto com o borrifador que é mais fácil. E a gente vai perceber que fica um aroma bem forte de cravo. Além do cheirinho do álcool também. Mas é o aroma do cravo que vai fazer com que os mosquitos não se aproximem da gente e consequentemente não piquem, tá bem? Bom, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês estejam em casa, estejam bem. E a gente fica aqui, né? E se vê numa próxima, tá bem? Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.